Fala galera, aqui quem fala é o Fernando e vamos fazer mais um vídeo de Lego Marvel Super Heroes 2, certo galera? Então tipo, eu tô em uma fase aqui, que é muito maneira, certo? Eu gostei dessa fase, eu amei galera. Ai! Uuuuuh, mãe! Capitão Carver! Capitão Carver! Tô achando que vou ter que te pôr nos tris! Hum, trincadilhos! Mostra! Sai! Pra onde você vai fugir agora, Carver? Você não pode se esconder! Ha! Quanta gentileza da parte de vocês ajeitarem a recompensa pra mim. Olha, praticamente embrulhada pra presente. Agora é só completar a coleção. Ah! Não tem um pouco pra mim. Tchau, tchau. Um urso numa jaula? O que é que faz isso? Ah, olha, o urso ajudou a gente. Muito obrigado, hein, presidente urso? Presidente urso? Esquece ele por enquanto. Vai praquele canhão. Tô com a ideia. Ah, cara, isso vai doer, não vai? Não tô gostando do rumo disso. Feche a matraca e segura firme, parceiro. Ei! Vocês não podem me derrotar. Eu sou o Lodok. Não há nada. Galinhas. É difícil! Que engraçado. Era o mesmo. Mas muito doces. Bom ter vocês de volta. Só queria ter conseguido pegar o dispositivo antes de mandá-lo pro sul coberto de galinhas. Tá falando disso? Rocket, meu amigo Se você não fedesse tanto, te daria um beijo agora Beleza Então, como a gente volta? Não, não Não, não, não Acabou, galera Yes Jogo livre e liberado Eu queria poder jogar, né, galera Que pena que não dá Excélsior Ah, não Tá de sacanagem Opa Olha o Homem-Aranha ali De cabeça pra baixo O sangue vai pra cabeça Aranha, cuidado Conseguimos Aquele lado é radioativo, gênio Ei Cuidado, você não pode Olha, grandão Se você juntar os seus ressonadores Com um acelerador subneutrônico Mas isso levaria a uma falha De convenção magnética letal E aí? Uh, cai fora Você se preocupa demais Pronto Um receptor potencializado Alô Cosmo Bom garoto Você tá ligando de lugar nenhum? Cosmo, Qatar Pedido de São Paulo Subplanal Moça bonita precisa de ajuda Moça bonita? Esse cachorro não vive na cabeça gigante De um celestial morto Um negócio com tanta energia assim Pôde ajudar a derrubar a defesa de Kang Estamos fora do espaço e tempo E eu não vejo uma porta para a Cronópolis Não, Hank Mas nós poderíamos criar uma Usando o nexo de todas as realidades Talvez eu tenha um feitiço ancestral Que poderia unificar essa energia E romper um buraco para a Cronópolis Mas eu precisaria consultar os tomos na minha biblioteca Boa ideia, doutor Mas aquela explosão do nexo foi enorme Qualquer fragmento restante teria sido espalhado por toda a Cronópolis Ia levar meses até achar eles Exato Ou meros instantes Se tivéssemos a visão infinita do poderoso Heindal Asgard tá lá fora Mas não é do tempo do nosso torno Parece quase apocalíptica Sendo assim, resta nos esperar que Heindal ainda esteja guardando a ponte by Frost Certo Vamos formar duas equipes e começar a virar o jogo contra o Kang Escutem Vocês dois não têm o que ver comigo O Sancton fica logo à frente nesta rua E o livro de Vichante provavelmente Provavelmente é um daqueles livros mágicos super importantes Que os vilões não se cansam de roubar Ele já foi roubado, não foi? Aposto que já Bom, talvez o que fez Bora, doutor Eu não lembro qual é o código Ah, aparente vou limpar inteiros de computador fônicas Não, me ajude! Mano, eu não sei como Qual é o código Socorro! Socorro! Olha só isso Eita, olha uma aranha-aranha ali, galera Velho, eu fui... Eu sabia que eu ia precisar do Tô Estranho, velho. E do planeta Luganin, a cabeça ancestral de uma criatura do espaço que tá do outro lado da galáxia. Tony Stark está convencido de que deve ter alguma coisa em Luganin capaz de superar as defesas de Kang. Mas pra levá-las a Cronópolis, nossos heróis vão ter que achar os fragmentos estilhaçados do Nexo e pedir ao Doutor Estranho que os junte novamente. Por isso, ele precisa da ajuda de um tal livro cheio de ladainha mágica. Por que ele não conjura uma xícara de café decente? Uma seca de café tá assolando Nova York! Car-ra-ra-ra-ca! É a casa dele. Wong. 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 Você poderia pegar pra mim? Nada me deixaria mais feliz, senhor. Mas não faço ideia de onde ele esteja. Você devia cuidar melhor das suas coisas. Eu cuido bem. Poderia só me ajudar a encontrar? Talvez no gabinete místico de Nissan, atrás do aspirador de pó. Se não estiver lá... Tente se lembrar de quando o escondeu. Pelo amor do todo. Ah, espera aí. Eu me lembro, sim. Eu o escondi com cinco cadeados rúnicos. Vamos, meus amigos. Não temos tempo a perder na busca pelo livro de bichadinho. Portanto, fiquem à vontade para destruir qualquer mobília que esteja no caminho. Ele é tão fofo que deu uma definição pra gente. As runas nos dirão onde o livro está localizado. Ah, mas tem um aqui, mano. Primeiro, temos que encontrá-las. Cadê só que eu me rodar? Tá abratida agora e volta. Quebra, então? Ah, eu já ouvi essa fala várias vezes. Uma runa, achada. Deu certo. Agora vamos achar o resto. Me tira daqui! Mano, eu acho muito top isso, velho. O que eu cantei aqui, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, quanto bicho. Ai, meu Deus, meu Deus, com dinossauros. Nossa, que são essas criaturas vermelhas e insanas. Ah, não. São vermes mentais da dimensão negra. Acho que tem algo errado acontecendo aqui. Ah, é mesmo. Esqueci de falar deles. Não sei como chegaram aqui. Ah, não sabe. Eu vou soltar a T em cada um, beleza? Não tem problema. É, tô batendo em ninguém aqui não, velho. Aqui, olha. E op. O que eu fiz pra merecer isso, hein? Toma. Dá licença, doutor. Nada. Ei, pode me dar uma mão? Vai, cowboy. Uhul. Vai, cavalinho. Olha o cavalo. Novo cavalo. E mais desses bichinhos por aqui, velho. E mais desses... E mais desses bichinhos, velho. Ah, ótimo. Toma etapa, toma. Toma. Ah, os verbos mentais andaram ocupados. Talvez um pouco de manipulação do tempo nos ajude a ajeitar as coisas. Bagunçando o tempo só pra poder limpar sua biblioteca? Isso não é meio irresponsável, não, doutor? É uma... uma emergência, Homem-Aranha. É justificável. Sem falar que o Kang já deu uma bagunçada no tempo e no espaço. Oh, doutor. Mas aí eu tô achando que tu só voltou no tempo, não? Ah, eu tô achando que eu não tô entendendo. Era isso que ele queria que eu fizesse? Não, não dá, não. É só eu pegar aqui... Agora eu só ir um pouquinho mais pro tempo. E pronto. Agora eu quero ir de Homem-Aranha, que ele passa perfeitamente, ó. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Agora tem que ser de Doutor. Homem-Aranha. 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 Tá... Ah, não... Calma... Mano... Isso aqui é chato, galera... Não... Não, 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 não... Mano, eu não sei como que eu faço pra ir nesse meio... Tá, isso aqui eu acho que não vai ser tão difícil não... É, acho que não vai ser nada... Yes! Foi! Conseguiu... Vai servir... Estamos progredindo... Não tem como se trocar não... Então parece que a ideia de... Todos os poderes de uma aranha... Não inclui isso... Não... Não... Pronto Eita, tomara é aqui Galera, vocês conseguem ver que eu sou viciado no Homem-Aranha, né? Ué, e como que o Stan Lee tá aqui? Não, 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 não Galera do céu Galera, e esqueci de falar que eu sempre esqueço, é deixa o like, se inscreve no canal, compartilha Que esse vídeo tá sendo muito maneiro Como que estou ali, vai parar aqui, velho? E galera, e eu tenho um recado aqui pra vocês hoje Hoje é as 8 da noite, eu vou fazer uma... eu vou transmitir a minha partida ao vivo, ok? Então passa lá pra gente... pra vocês conseguirem assistir comigo, ok galera? Tá, aqui Eita Mata, 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 mata E quem vai deitar aqui? Eu não Vai, mulher Hulk, deita tudo É o Homem-Aranha Olha É o Homem-Aranha Com certeza é o Homem-Aranha Ó Eu vou ter que ficar... aqui ó Bem que eu podia usar essas coisas pra pagar o aluguel Ai, mulher Hulk Boa Eu tenho a chave do sótão aqui O quê? Por que você não disse isso logo? Tudo bem O portal na verdade é bem bacana Olha Parece que encontramos outra runa Ai, ai Não, 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 não Ok, aqui tem o doutor, doutor Ai Aham Aham Melhor tirar um coelho da cartola Aham 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 Droga, velho Ficou muito difícil Que droga, velho Calma Calma Não, não Mano Quase lá Ah não Esse negócio aqui Realmente é impossível Não, velho Mas eu puxei pra cá Vocês viram, né, galera Yes Completei Nossa, velho Só restam mais algumas Só restam mais duas Boa Bora lá Olha isso, velho É muito legal a minha aranha, velho Por isso ele é o meu preferido, velho É isso? É Só que falta o resto do seu piso A gente tem que consertar ele primeiro Ah, não Vai lá Peter Parker Twitter Ok, eu diria Toma esse tapão Ok Que isso Ah, só consertar o chão Beleza Ok, agora a mulher Hulk 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 Sai da frente Sua mulher Hulk Cuida disso Vai Caminho em cima dela Vocês viram, galera? Ui, 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 ui Aqui, perdi Calma aí, galera Opa Que preciso do homem de ferro Opa Esqueci de alguma coisa Esqueci de alguma coisa, hein Aqui, eu preciso do Peter Beleza Beleza Opa Peão Vamos, vamos Peão Não, 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 não O que eu tô fazendo Achei Galera O engraçado é que o Homem-Aranha É um dos Vingadores Ele é o único dos Vingadores Que, tipo Joga o videogame, tá ligado Tipo Tipo Eu Eu jogo do videogame Eu jogo videogame, mas não sou dos Vingadores E um baú que me atacou uma hora Algum Uma hora atrás, eu acho Eu tava jogando e o baú me atacou, véi Fiquei bugadaço Desce, desce, desce Aí, cheguei Desce Desce Boa, desce pode ser um super herói viria a calhar agora estamos ali que? estamos ali velho velho é hora de saltar para ação me tiram daqui que legal ok eu fiz aqui que esse cara tem de poder velho cadê o sotão? sotão ok aqui eu preciso de alguém igual homem aranha para pular aqui homem aranha oh quem é que vai puxar para cá agora alguém não homem aranha não ele vai pular daquele lado aqui é mulher hook desce vai lá mulher hook aqui e esse homem aqui esse homem oxi o opa 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 eu vi brilhando galera como que ele pega de longe ele usa até é verdade eita é o homem areia homem areia velho homem areia caraca tarefa quase concluída que maneiro homem areia quando você faz isso sempre sinto que devo me afastar yes completei uma runa e agora só mais uma mas eu lembro de eu ter completado aquela espera porque eu não posso como eu me meto nessas enrascadas como eu me meto nessas enrascadas eu lembro que foi um desse baú aqui que me atacou velho deixa eu ver se tá aqui a peça dele ainda foi aqui o baú tava aqui ele veio e me atacou galera mano você quer que eu te tire ai come isso ai velho ele quer que eu tire ele daqui como cadê o sota já ainda não foi velho como eu me meto nessas enrascadas mano como que ele veio parar aqui na casa do doutor estranho como que ele veio parar aqui velho ok ok só deus sabe e só deus saberá velho como que ele veio parar aqui beleza velho boa tem que fazer essas coisas pra pagar o aluguel hahaha soltar a teia assim e pagar o aluguel tá ligado oh minha aranha oh minha aranha oh minha aranha oh minha aranha caraca oh tem que ver que eu dei um mortal e soltentei oh oh ok velho era pra ser aqui não era tá priola nada hum Mano, ok, aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bom, galera, eu vou deixar o link aí na descrição do link do jogo, ok? E para o PS4, certo, galera? E para o Xbox também, só que eu vou deixar o PS4, porque o do Xbox eu não sei, ok? Cadê o Stan Lee, velho? Ou ele está nesse baú? Ok Olha! Toma! Mano, já tem um baú aqui, é esse que... Aí, ó, viu? É um baú miserável que ataca os outros... Toma! Cadê? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá difícil, hein? Deixa eu ver se de ponta cabeça dá para acertar alguma coisa... Opa! Opa! Aqui tem uma coisa que pode ser destruída aqui, hein? É isso aqui! Não tem nada aqui, velho! Pode ser, velho! Não tem negócio em lugar nenhum mais... Por que tem foto do Thor? Caraca, velho! Tem foto do Thor, mano! Põe lá! Eu vou tirar uma foto do Thor, velho! Calma aí! Mano, eu vou ter que tirar uma foto do Thor... Meu Deus do céu! Ó... Velho! Olha isso! Velho! Olha o ataque de Peter Park! Ah! Pou! 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 Bem útil também, né? Ah! Deixou... Deixou... O inimigo cego! Caraca, velho! O Peter Park batalha, mano! Mano, eu quero tirar foto do Thor lá! Tem como tirar o Celso... Não, mas eu quero tirar foto do Celso! Não! Eu quero! Quer trocar filtro? Toca, toca! Troca, troca! Troca, troca! Mano! Eu quero trocar! Opa! 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 Deixa eu trocar pro Homem-Aranha! Aqui! Eita! Tem uma sala aqui, hein! Tem uma porta aqui! Calma! Tem uma porta! Opa! Esse aqui eu já fiz! Sai isso, galera! Agora que eu lembrei! Então, calma! Então, troca pra Doutor Estranha! Vai pro tempo! Vai pro tempo! Continua! Vai pro tempo! Vai pro tempo! Continua! Vai pro tempo! Vai pro tempo! Vai pro tempo! É! Velho! Não era pra ter só uma! Fiquei bem aqui, Doutor! Calma aí! Tem uma dica aqui! Aqui! Achei! Tem uma dica aqui! Tem uma dica aqui! Tem uma dica aqui! Tem uma dica aqui! Tira! Tem uma dica aqui! Tem uma dica aqui! Opa Ai, ufa, me enroscou E pra molhar Hulk isso ai agora Ponto, sai mulher Hulk E eu acho que eu tenho um estranho voltado ao meu irmão Ui, talvez tenha como aranha Subi aqui Não, tem como não Por que eu não posso usar isso? É a lendária sorte de aranha agindo Como eu me meto nessas enrascadas? Não está encherando bem Não, não Olha ele Galera, acho que vai ter que ficar para o próximo vídeo Então galera Esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha E o link do jogo vai estar ai na descrição Beleza? Aproveite E se sair da promoção vai ficar 80 reais Certo galera? Eu comprei na promoção Então está 24 reais na promoção Então fui galera Tchau